Olá! VizzerBases é um sistema completo em tempo real de gestão de visitas e atividades de campo. E hoje eu lhe mostrarei como criar e administrar listas de preços para que seus representantes externos possam colocar pedidos através de seus smartphones e tablets. Vamos criar uma lista de preços. Na tela Lista de Preço, da aba Produtos, adicione um nome, por exemplo, Promoção. Preencha o preço para cada produto da lista. Nós podemos agendar mudanças automáticas de preço nessa lista. Por exemplo, nós queremos que a promoção acabe em uma determinada data. Adicione uma nova data efetiva, vamos colocar 1º de janeiro, e preencha os novos preços. A 0 hora e 1 minuto do dia 1º de janeiro, o sistema automaticamente ajustará os preços para os novos valores. Salve a lista de preços. Nós criamos a lista de preços, mas ela ainda não está vinculada a nenhum de nossos clientes. Para vincular uma lista de preços a um cliente, vamos à aba Clientes, selecionamos o cliente desejado, vamos à janela Listas de Preço, e selecionamos a ou as listas que devem ser utilizadas no cliente. Pode-se buscar uma lista de preços por nome e ordená-las por nome ou data. Veja com seus próprios olhos como o Vizzer Paces pode ajudar-lhe a gerenciar suas equipes de campo. Crie hoje mesmo sua conta gratuita em www.vizzerpaces.com Obrigada e tenha um ótimo dia!